O Desejado de Todas as Nações Capítulo 82 Por que choras? As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas do sábado. No primeiro dia da semana, muito cedo, fizeram o caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas especiarias para ungirem o corpo do Salvador. Não pensavam em sua ressurreição, puseram-se o sol de suas esperanças e fizeram-se noite em seu coração. Enquanto caminhavam, relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Não lembravam, entretanto, as que proferira. Outra vez vos verei. Ignorantes do que se passava mesmo então, aproximaram-se do orto, dizendo, Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Sabiam não lhe ser possível afastá-la, todavia continuaram para diante. E eis que os céus se iluminaram de repente com uma glória que não provinha do sol nascente. A terra tremeu. Elas viram que a pedra fora removida. O sepulcro estava vazio. As mulheres que foram ao sepulcro não partiram todas do mesmo lugar. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local. E ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciá-lo aos discípulos. Entre mentes, chegaram as outras mulheres. Havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Jesus não se achava ali. Enquanto andavam em torno, viram de repente não se encontrarem sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado junto ao túmulo. Era o anjo que rolara a pedra. Tomara a forma humana a fim de não atemorizar essas discípulas de Jesus. Todavia, brilhava-lhe ainda em torno a glória celestial e as mulheres temeram. Voltaram-se para fugir, mas as palavras do anjo lhes detiveram os passos. Não tenhais medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar em que o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. De novo olharam elas para o sepulcro e tornaram a ouvir as maravilhosas novas. Outro anjo, em forma humana, ali está e diz, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Ressuscitou! Ressuscitou! Como as mulheres repetem e tornam a repetir as palavras. Não há, pois, necessidade de especiarias para um são. O Salvador está vivo e não morto. Recordaram-se então de que, falando em sua morte, ele dissera que ressurgiria. Que dia é este para o mundo? Pressurosas afastam-se as mulheres do sepulcro e, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Maria não ouvira as boas novas. Foi ter com Pedro e João levando a dolorosa mensagem. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Os discípulos correram para o túmulo e acharam ser como Maria dissera. Viram o sudário e o lenço, mas não acharam o Senhor. Havia, no entanto, mesmo ali o testemunho de sua ressurreição. As roupas do sepultamento não estavam atiradas com negligência a um lado, mas, cuidadosamente dobradas, cada uma num lugar à parte. João viu e creu. Ainda não compreendia a escritura que dizia dever Cristo ressuscitar dos mortos, mas lembrou-se então das palavras do Salvador predizendo sua ressurreição. Fora o próprio Cristo que colocara com tanto cuidado as roupas com que o sepultaram. Quando o poderoso anjo baixara ao sepulcro, uniu-se-lhe outro que estivera com seu grupo, montando guarda ao corpo do Senhor. Enquanto o anjo do céu removeu a pedra, o outro entrou no sepulcro e desembaraçou o corpo de Jesus de seu invólucro. Foram, porém, as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, pondo-as em seu lugar. Ao seu olhar, que guia semelhantemente a estrela e o átomo, nada há sem importância. Ordem e perfeição se manifestam em toda a sua obra. Maria acompanhara João e Pedro ao sepulcro. Quando voltaram a Jerusalém, ela permaneceu. Contemplando a tumba vazia, o coração encheu-se-lhe de dor. Olhando para dentro, viu os dois anjos, um à cabeceira, outro aos pés do lugar em que Jesus jazera. Mulher, por que choras? Perguntaram-lhe. Por que levaram o meu Senhor? Disse ela, e não sei onde o puseram. Então ela se voltou para se afastar, mesmo dos anjos, pensando em encontrar alguém que lhe dissesse o que fora feito com o corpo de Jesus. Outra voz a ela se dirigiu. Mulher, por que choras? Quem buscas? Através das lágrimas que lhe empanavam os olhos, Maria viu a figura de um homem e, pensando que fosse o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Se o sepulcro desse rico era julgado um lugar de sepultamento demasiado honroso para Jesus, ela própria proveria um local para ele. Havia um sepulcro que a voz do próprio Jesus deixara vago, aquele em que Lázaro jazera. Não poderia ela achar ali uma sepultura para seu Senhor? Sentiu que, cuidar desse precioso corpo crucificado, ser-lhe-ia uma grande consolação em sua mágoa. Mas então, em sua voz familiar, lhe diz Jesus, Maria, agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela e, voltando-se, viu diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria, esqueceu que ele fora crucificado. Saltando para ele como para abraçar-lhe os pés, disse ela, Rabone! Cristo, porém, ergueu a mão, dizendo, Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria pôs-se a caminho para ir ter com os discípulos com a jubilosa mensagem. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que, por meio de seu sangue, todos poderiam obter a vida eterna. O Pai ratificou o conserto feito com Cristo de que receberia os homens arrependidos e obedientes e os amaria mesmo como ama a seu filho. Cristo devia completar sua obra e cumprir sua promessa de que o varão será mais precioso que o ouro e o homem seluar mais que o ouro acrisolado. Todo poder no céu e na terra foi dado ao príncipe da vida e ele voltou para seus seguidores num mundo de pecado, a fim de lhes comunicar seu poder e glória. Enquanto o Salvador se achava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, pensavam os discípulos num sepulcro vazio e lamentavam-se e choravam. O dia em que todo o céu vibrava de alegria era para os discípulos de incerteza, confusão e perplexidade. Sua incredulidade no testemunho levado pelas mulheres é uma prova de quão baixo lhes caíra a fé. As notícias da ressurreição de Cristo eram tão diversas do que haviam antecipado que as não podiam crer. Eram demasiado boas para serem verdade, pensavam. Haviam ouvido tanto das doutrinas e das chamadas científicas teorias dos fariseus que era vaga a impressão produzida no espírito deles quanto à ressurreição. mal sabiam o que podia significar a ressurreição dos mortos. Eram incapazes de conceber o grande fato. Ide, disseram os anjos às mulheres, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Esses anjos estiveram com Cristo como guardas durante sua existência terrestre. testemunharam-lhe o julgamento e a crucifixão. Ouviram suas palavras aos discípulos. Isso se demonstrava por sua mensagem aos mesmos e os deveria haver convencido da veracidade do que lhes era transmitido. Essas palavras só poderiam provir dos mensageiros de seu Senhor ressuscitado. Dizei aos discípulos e a Pedro, disseram os anjos. Desde a morte de Cristo, Pedro se achava sucumbido pelo remorso. Sua vergonhosa negação de seu Senhor e o olhar de amor e de angústia do Salvador achavam-se sempre diante dele. De todos os discípulos foram o que mais pungentemente sofrera. A Pedro é dada a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seu pecado perdoado. É mencionado nominalmente. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Todos os discípulos haviam abandonado a Jesus e o chamado para se encontrarem com ele outra vez os inclui a todos. Ele não os rejeitou. Quando Maria Madalena lhes disse que vira o Senhor, repetiu o convite para o encontro na Galiléia. E pela terceira vez lhes foi enviada a mensagem. Depois de haver ascendido ao Pai, Jesus apareceu às outras mulheres dizendo Eu vos saúdo e elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A primeira obra de Cristo na Terra depois de sua ressurreição foi convencer os discípulos de seu inalterável amor e terna solicitude para com eles, para lhes dar testemunho de que era seu Salvador vivo, de que quebrara as cadeias do túmulo e não mais podia ser retido pelo inimigo à morte, para revelar que tinha o mesmo coração de amor que quando andava com eles como seu amado mestre, apareceu-lhes por várias vezes. Queria estreitar ainda mais em torno deles os laços de amor. Ide, dizei a meus irmãos, disse ele, que me encontrem na Galiléia. Ao ouvirem essa combinação feita de maneira tão positiva, os discípulos começaram a pensar nas palavras de Cristo predizendo-lhes sua ressurreição. mesmo então, no entanto, não se regozijaram, não podiam expulsar de si as dúvidas e perplexidades. Mesmo quando as mulheres declararam haver visto o Senhor, os discípulos não queriam crer, julgavam-na sob a influência de uma ilusão. Parecia que se acumulava aflição sobre aflição. No sexto dia da semana, tinham presenciado a morte do mestre. No primeiro dia da semana seguinte, viram-se privados de seu corpo e eram acusados de o haver roubado para enganar o povo. Desesperavam de poder desfazer as falsas impressões que ganhavam terreno contra eles. Temiam a inimizade dos sacerdotes e a ira do povo. Anelavam a presença de Jesus que os ajudara em toda perplexidade. repetiam muitas vezes as palavras e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Sentindo-se tão sós e tão repassados de dor, lembraram as suas palavras. Se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Reuniram-se no cenáculo e fecharam bem as portas, sabendo que a sorte de seu amado mestre poderia a qualquer momento ser a deles mesmos. E todo esse tempo se poderiam estar regozijando no conhecimento de um salvador ressuscitado. No orto, Maria estivera chorando quando Jesus se achava mesmo junto dela. Tão cegados tinha os olhos pelas lágrimas que não o distinguira e o coração dos discípulos estava tão cheio de pesar que não creram na mensagem do anjo nem nas palavras do próprio Cristo. Quantos estão a fazer ainda o que fizeram esses discípulos? Quantos se fazem eco do desalentado lamento de Maria levaram o Senhor e não sabemos onde o puseram? A quantos se poderiam dirigir as palavras do Senhor por que choras? Quem buscas? Ele lhes está tão próximo mas seus olhos cegados pelo pranto o não distinguem. Fala-lhes mas não compreendem. Ó que a pendida cabeça se erguesse que os olhos se abrissem para vê-lo que os ouvidos lhe escutassem a voz. E depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou Convidai-os a olhar não ao sepulcro novo de José fechado com uma grande pedra e selado com o selo romano Cristo não está ali não olheis ao sepulcro vazio não vos lamenteis como os que se acham sem esperança e desamparados Jesus vive e porque ele vive nós também viveremos de corações agradecidos de lábios tocados com o fogo sagrado ressoe o alegre cântico Cristo ressurgiu ele vive para fazer intercessão por nós apegai-vos a essa esperança e ela vos firmará a alma com a âncora segura e provada crede e vereis a glória de Deus sald todos os julios Obrigado.